RAP BOTEGAST RAP BOTEGAST RAP BOTEGAST Eu me escondo nas sombras Andando apagando rastro de relógio Só tem pomba Na camisa, na alde caveira de prata Foda-se sua família, só tomo sangue na taça Seriada eu aproveito Sai na rua de guitarra Funky bordado no peito Tatuagem na minha cara BIT tira a calcinha de renda É uma safada tempestade De buceta não preciso de mais nada RAP BOTEGAST Eu me escondo nas sombras Andando apagando rastro de relógio Só tem pomba ronda RAP BOTEGAST RAP BOTEGAST RAP BOTEGAST Eu me escondo nas sombras Andando apagando rastro de relógio Só tem pomba ronda RAP BOTEGAST RAP BOTEGAST E a ingressa tomo sangue na taça Feriado eu aproveito Sai na rua de guitarra Funky bordado no peito Tatuagem na minha cara BIT tira a calcinha de renda É uma safada tempestade de buceta Não preciso de mais nada Espirra vermelho vibrante Ficareca igual um monte Ouço isso e fico longe Foda acento as ideias Não gosto de militante Sem filosofia de cante Drift com cadeirante Pare e espera um instante Mais, mais, mais Quero mais, 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 mais BOTEGAST 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 Obrigado.